e olha e eu conhecia aquilo de para mim essa coisa de outro planeta isso é uma coisa que não é suficiente gente para mim isso aí sempre foi um choque e a gente tem acesso essas coisas muito fácil sabe isso lá boa tarde minha gente linda como é que vocês estão se você não me conhece e a primeira vez que está aqui no canal me apresentam meu nome é Lissandra sou cubana e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu vou falar de choques culturais eu já tenho cinco anos morando aqui no Brasil né mas eu como cubana minha vida fora de Cuba sempre tem alguma coisa que falar sempre tem alguma comparação que fazer para vocês brasileiros conhecer então já já se inscreva no canal nós temos muito vento aqui deixe sempre seu like compartilha muito vídeo e para quem não conhece vou falar um pouquinho da vaquinha que tem aqui no canal para se Deus quiser ajudar a família do marido chegar aqui no Brasil então quem vem acompanhando minha jornada sabe como que é a luta essa família cubana né a gente fez uma vaquinha também para ajudar meu irmão e minha cunhada graças a Deus deu certo e elas quase já vão fazer um ano aqui no Brasil muito rápido o tempo passa muito rápido gente então eles estão no foco trabalhando são livre o agente que é o principal né graças a Deus e agora a gente tá na luta para trazer a família do marido então eu fiz essa vaquinha aqui é contribuição espontânea para quem quiser ajudar eu sei que essa essa vaga aqui é maior né mas a gente tenta e nunca perde a fé que vai dar certo né amém então é isso gente compartilha muito a única coisa que eu faço para vocês o link da vaga sempre vai aparecer no primeiro comentário fixo tá vocês podem ir lá clicar na descrição do vídeo também vai aparecer sempre e olha eu sei que eu não deveria de dar esse tipo de explicações né mas eu vou sempre falar com meu seguidor a gente também trabalha a gente também ajuda só que não é suficiente não é suficiente porque porque a gente também paga conta literalmente a gente recebe e paga conta ajuda com um pouco que pode né mas não é suficiente é por isso que eu fiz a vaquinha no canal para se Deus quiser ajudar eles então é isso gente compartilha muito o vídeo que é o mais importante e bora começar é o que é os culturais primeira coisa que eu vou falar é da energia elétrica sem minha vida aqui no Brasil não tiram energia elétrica tem que ser que tem uma situação assim perto da sua casa que eles estejam arrumando um posto da luz ou ciclone será uma coisa assim que ela tiram energia elétrica mas lá em Cuba eles às vezes se planeja para tirar energia elétrica para tirar energia elétrica todo o santo dia eles tiram energia elétrica não é uma hora duas três horas não é quase 24 horas sem energia elétrica gente eu fico imaginando porque por exemplo aqui no Brasil agora é frio né mas em Cuba agora é verão gente lá é muito quente o Caribe né meu Deus o calor imagina sem energia elétrica sem energia elétrica sem energia elétrica você vai lá tomar um banho com canequinha porque a gente fazia isso lá em Cuba tomar banho de caneca e ficava cheio de água ficava na frente do ventilador né para aquele calor mas imagina sem energia elétrica gente olha não tem uma pessoa não tem uma uma família em Cuba que não passa trabalho todo mundo passa trabalho lá em Cuba seja uma pessoa estudada seja uma pessoa com dinheiro todo mundo gente e imagina você conseguir qualquer coisa de comida colocar na sua geladeira e que estraga por causa disso porque às vezes tiram energia qualquer horário de madrugada de dia de manhã é o dia tudo sem energia entende assim da nada imagina que estraga pouca coisa que as pessoas conseguem lá muito caro e fazendo muitas filas é muito triste sabe o que eu como cubana sempre falo das minhas experiências sabe para vocês não é porque ninguém vem me contou que não sei o que não é porque eu vivi porque eu acordei muitas vezes de madrugada que ia para escola o outro dia toda suada né e eu quase nem dormia por causa disso entende então não é que ninguém me contou é que eu vivi eu conto para vocês olha segundo choque cultural que se me chocou meu Deus e aqui no Brasil tem para todo tipo de bolsa gente isso é uma coisa que se me chocou muito por exemplo se você quer comprar um biquíni um biquíni você pode ir lá na Avenida Central uma botice lá e comprar o biquíni mas se você quer economizar a minha vida você pode ir lá por exemplo nas 1 99 e compra por 20 reais um biquíni outra coisa é pelos aplicativos é que a gente faz pedido né por exemplo pelo cheiro pelo ruiz Mercado Livre que aqui no Brasil né Enfim nada disso tem em Cuba sabe e eu fiquei sabendo com pessoas que eu sei o pelo pessoal do Instagram né que eles conseguem comprar por chain né mas como é que eles fazem por exemplo aqui a gente tem acesso essas coisas muito fácil sabe é só comprar né fazer o pedido lá eles tem que ter uma família que mora em outro país por exemplo aqui no Brasil ou sei lá lá na Espanha qualquer país e aí essa família que recebe as coisas e manda para eles lá em Cuba mas aquele acesso direto direto que a gente tem com o aplicativo isso não existe lá olha e eu conhecia aquilo de peraí gente o que dizem porque é a gente gravava o pacote semanal sabe aquele negócio que você coloca no computador que para passar informações seja películas é sério essas coisas então no meu bairro você várias pessoas que trabalhavam com isso aí eu ia lá e pagava o pacote semanal aí ele passava séries filmes no YouTube também então era aí que eu assistia aqueles YouTube fazendo um boxe de maquiagem de roupa né e foi como eu conheci Xen que você que existia né até eu fiquei nervosa quando eu fiz um pedido aqui pela primeira vez pela primeira vez pelo Xen né porque eu ficava pensando nossa será que é só é a verdade não sei eu achava meio estranho entende mas já depois me acostumei outra coisa que me chocou muito e até hoje me choca são as lojas de brinquedos gente para mim é só coisa de outro planeta e além da variedade tem para todo tipo de bolso olha minha mãe fala que em Cuba no tempo da da minha avó é de bastante brinquedo não era assim aquele meu tempo né lá em Cuba mas gente que coisa lá são muito caro tipo se quando você acha né eu tô falando de cara porque supera o salário mínimo de lá entende é quase inacessível coisa é comer carne gente para mim isso aí sempre foi um choque e eu acho que sempre vai ser um choque porque meu Deus em Cuba ninguém gente ninguém tem como comprar assim um pedaço de carne além de que as pessoas não tem muito acesso assim a comprar carne e o aqui no Brasil e outra coisa que me chocou bastante daqui do Brasil do jeito que aqui cuidam das coisas por exemplo olha as plantas as plantas as ruas e a limpeza sabe é muito impactante assim para cubanos porque lá tem muito lixo nas ruas entende é os prédios também ficam velhos não arrumam eles muitos caem muitos lá tem um bairro que se chama Havana velha Havana velha porque já é antiga né então às vezes caem bastantes prédios e é bem triste sabe porque não arrumam eles olha isso que eu tô querendo conhecer outros lugares né tipo assim para o canal mesmo só que agora a gente tá focado é tipo assim para a família de marido sair de Cuba né mas eu preciso ter a opinião sabe de outros lugares também mas aqui por exemplo é bem limpo sabe olha outra coisa que é um choque minha vida as mulheres brasileiras são bem presumidas presumidas em Cuba é uma mulher que se arruma-se bastante que sempre tá não sei seguir no Brasil presumida é a mesma coisa mas eu especifico sempre tá arrumadinha pintadinha né e já que estou falando disso você sabe uma coisa que também me chocou em Cuba eu não conhecia o skin que eu não conhecia skin que a gente a única coisa que a gente conhecia em Cuba era lavar o rosto com a mesma coisa ou seja com o mesmo sabonete que lavava roupa e que lavava tudo o skin que eu conheci pela primeira vez aqui no Brasil que que era fazer skin que de manhã e de noite porque ainda nem me acostumo mas eu faço eu faço em Cuba ninguém conhecia skin que a gente é uma diferença também pode ser uma bobagem mas fora de cu as pessoas têm outros costumes se cuida muito mais muito bom e a última coisa que eu vou falar para vocês olha tô aqui um pintinho pegando sol que tá muito frio muito bom gente é de isso aí eu nunca posso de falar sabe como cubana a facilidade para conseguir as coisas ontem foi o dia dos pais parabéns pelo dia dos pais né já no último do vídeo que eu falo meu deus gente você consegue tudo aqui no Brasil olha tem gente que me fala Lissandra você não acha que o Brasil está virando uma curva não gente não fala isso é verdade que aumentou muitas coisas principalmente o valor do aluguel o valor das comidas eu vejo meus vídeos desde o início eu tenho quatro anos no YouTube eu comecei com meu canal espanhol aí fazia vídeos no mercado dá para ver a diferença dos preços anos nas compras os valores agora dá para ver muita diferença aumentou bastante mas mesmo se aumentou o aluguel aumentou as coisas de comida muita coisa aumentou mas eu não reclamo sabe porque gente não nada a ver com Cuba a gente acredite bom então é isso eu espero que você tenha gostado do vídeo eu aqui continuo pegando o som vou para academia agora e não esqueçam de compartilhar vaquinha gente que é muito importante sabe vamos ajudar ele gente vamos ajudar ele a ver se eles podem sair de lá e é isso beijo grande obrigada por por assistir obrigada por me acompanhar na minha jornada e é isso Deus abençoe de vocês e a gente se vê no próximo vídeo tá tchau